O meu nome é João Paiva, com muito gosto faço a apresentação do projeto Novo Universo FQ9, que vem na sequência dos projetos anteriores para o oitavo ano e para o sétimo ano de escolaridade. Faço esta apresentação necessariamente telegráfica e sintética em nome dos restantes autores, da Sandra Costa, da Carla Moraes, do Manuel Fiolhais e do Carlos Fiolhais. O aluno tem à disposição neste projeto o manual propriamente dito em versão papel, que é apresentado em dois volumes, um que congrega os conteúdos de física e outro que congrega os conteúdos de química. Ambas as bonitas capas andam à volta da imagem do planeta Terra, esse pedaço do universo que é tão importante para nós e sobre o qual a física e a química têm tanto a dizer. O aluno tem à sua disposição o caderno de atividades com um conjunto muito significativo de propostas de trabalho e o professor, para além dos recursos que o aluno tem, tem à sua disposição o dossiê do professor com muita e qualificada informação que permite explorar este projeto de forma mais profunda e mais didaticamente consubstanciada. Para além disso, o professor tem também um pequeno manual que chamamos Educação Inclusiva, que congrega um conjunto de informação e de questões simples, tipicamente para explorar com alunos com mais dificuldades. Há ainda um pequeno dossiê que chamamos Recuperação de Aprendizagens do 8º ano para ajudar o professor precisamente nesta complexa e importante atividade da recuperação das aprendizagens. Os professores que adotarem o nosso projeto terão também à sua disposição em setembro um livro de nomenclatura química que atualiza de alguma forma a informação de acordo com as novas regras e o PAC e que será editado pelo Grupo Leia. O nosso projeto, na sequência dos projetos anteriores, tem quatro grandes linhas de força. O apoio ao aluno no seu estudo e na sua autoavaliação, uma grande quantidade e diversidade de exercícios, um trabalho laboratorial muito bem representado e recursos adicionais para o professor. Podemos ver aqui nas entradas de capítulo, neste caso do capítulo de eletricidade, a identificação dos conceitos-chave, como tínhamos vindo a fazer, e um vídeo que faz a introdução ao tema. E vamos passar a ver um exemplo, precisamente, de um vídeo de entrada de capítulo do projeto Universo 9FQ. A compreensão da estrutura dos átomos foi um processo para o qual contribuíram vários filósofos e cientistas. À medida que foram sendo feitas novas descobertas, foram propostos diferentes modelos atómicos até chegar ao atualmente aceite, o modelo quântico. Outra das grandes descobertas da química é a tabela periódica. Foram muitas as propostas e os cientistas que contribuíram para a sua organização atual. Os espaços outrora deixados em branco foram sendo preenchidos quer pela descoberta de elementos naturais, quer pela síntese de novos elementos em laboratório. Os 118 elementos químicos conhecidos estão ordenados por ordem crescente do seu número atómico e distribuídos por 18 grupos em 7 períodos. Os nossos manuais possuem muitos esquemas que ajudam os alunos a sistematizar os conteúdos e a organizar as suas ideias, fomentando assim o autoestudo, que no nono ano de escolaridade começa a ser um aspecto muito importante da aprendizagem. O manual aponta para uma física e química do dia-a-dia, do cotidiano, e apresenta um conjunto muito diversificado de questões curtas que estão estrategicamente colocadas e que permitem aos estudantes verificar as suas aprendizagens. Na banda do professor, à direita, há um conjunto de informação relevante para os docentes explorarem em sala de aula. Apresentamos também explicações que são acompanhadas de notas importantes para os alunos e para os professores que chamam a atenção de variados aspectos. Aliás, há mesmo uma rúbrica chamada Tome Nota, em que se chama a atenção do aluno para aspectos relevantes da aprendizagem. Usamos muitas imagens, como é costume nos nossos projetos, imagens que foram selecionadas com grande cuidado e rigor, neste caso, a propósito dos movimentos na Terra, as imagens dos vários tipos de movimentos, e, no caso da química, por exemplo, uma imagem relacionada com a presença importante de iões de sódio e de potássio nos circuitos nervosos dos humanos. Ao longo do manual, apresentamos também a chamada de atenção para vários vídeos, incluindo vídeos com explicações tutoriais dadas por alunos. Há uma rúbrica Verifica que Saves, que é também mais uma oportunidade para o estudante promover o autoestudo. Como é a panagem dos nossos projetos, há bastantes questões resolvidas que facilitam a compreensão e a aplicação dos diversos conteúdos explorados no manual. Uma novidade importante é a fisico-química em casa, em que desenvolvemos atividades que usam materiais do dia-a-dia dos alunos e que, com materiais simples, permitem construções muito relevantes didaticamente, com os procedimentos passo a passo e com instruções muito simples, fazendo também uma ligação entre a física e a química neste final de ensino básico e a vida de todos os dias. Ainda ligadas às atividades de física e química em casa, apresentamos uma rúbrica de tarefas que já existia nos projetos anteriores e que damos aqui continuidade no nono ano de escolaridade. Nesta página, que nos apresenta a química dos smartphones, temos também a rúbrica Investiga, onde são lançadas propostas de investigação que os alunos podem levar a cabo mais ou menos autonomamente. Vemos aqui na página 72 do volume 2 várias substâncias de redes covalentes e a esse propósito uma rúbrica importante também do nosso manual, que é o debate, onde tentamos promover debates para realizar em sala de aula com os estudantes. A final de capítulo é apresentado um resumo esquemático que sublinha os principais tópicos e os conteúdos e que permite também ao estudante organizar as suas ideias. É de sublinhar, como aconteceu nos projetos do sétimo ano e do oitavo ano, uma grande quantidade e diversidade de questões apresentadas com dicas que ajudam o aluno a resolver algumas das questões e permitem aqui e ali desbloquear alguns aspectos e motivar, digamos assim, o estudante para a física e para a química. No final de cada domínio há um conjunto de questões finais e as respectivas soluções estão acessíveis ao manual do aluno. Vemos aqui nas páginas 98 e 99 do volume 2 uma referência aos recursos digitais que estão associados também às questões. Para além das questões em papel no manual, os estudantes podem contar com um conjunto muito grande de material digital virado para o questionamento de quizzes, testes interativos, jogos, etc. O aluno conta ainda com o caderno de atividades, como foi dito, que incluem fichas com resumo inicial e exercícios muito diversos, fichas globais, testes, soluções, materiais manipuláveis como a batalha química e a química do carbono. O trabalho laboratorial sempre foi um aspecto muito importante dos nossos projetos e apresentamos um conjunto de materiais e de recursos que vão ajudar os alunos e os professores a trabalhar da melhor forma a parte laboratorial. As atividades experimentais, todas elas são apresentadas também em vídeo com algum detalhe e, para além disso, temos os relatórios orientados, como já aconteceu com o oitavo ano e com o sétimo ano de escolaridade. O professor é particularmente ajudado com apresentações PowerPoint relativas às atividades laboratoriais, protocolos que com facilidade são projetáveis na sala de aula e as respostas às questões de índole laboratorial que são feitas no manual. Existe um conjunto muito importante de recursos exclusivos para o professor que estão tipicamente congregados no dossiê do professor. São cerca de 400 páginas que não são em formato de papel, mas no formato digital e editável vão ajudar o professor a desenvolver o projeto. Este dossiê do professor inclui planificações de vária ordem e muitos materiais de avaliação, fichas diferenciadas, testes, questões de aula, questões de provas de avaliação externa e, claro, as respectivas resoluções. Os relatórios orientados com as respectivas resoluções para a parte laboratorial e 14 atividades práticas de fisico-química em casa usando materiais do dia-a-dia. Há propostas também de articulação interdisciplinar, uma novidade deste projeto, e propostas de trabalho usando apps para dispositivos móveis que estão também acessíveis a partir do dossiê do professor. Como já foi referido, para o professor está disponível o dossiê Educação Inclusiva, que tem fichas sobre conteúdos essenciais do 9º ano e que, de alguma maneira, se dirigem principalmente a alunos com dificuldades. Tem também alguns resumos, com uma breve explicação e numa linguagem bastante simples, e exercícios com questões mais simples e as respectivas soluções. Igualmente, para o professor está acessível um pequeno livrinho, a que chamamos Recuperação de Aprendizagens do 8º ano, que consta de uma revisão dos conteúdos essenciais do 8º ano, de forma simples, com alguns exercícios e respectivas soluções, e que, de alguma maneira, vão ajudar os professores a fazer a recuperação de aprendizagens. Uma última referência à aula digital, um manancial de informação e de recursos digitais muito importantes neste projeto. Alguns destes recursos já foram referidos ao longo desta curta apresentação, mas convém ir à aula digital do Grupo Leia e observar os vários vídeos de introdução do domínio, as animações interativas, que são muitas, os vídeos tutoriais, documentais, laboratoriais, as apresentações, as atividades em formato digital, as questões do tipo quiz, testes interativos, etc. Por favor, visitem a aula digital e possam, assim, aperceber-se do lastro digital, digamos assim, que está nos bastidores deste projeto. Vamos, aliás, no final desta apresentação, ver agora um pequeno resumo de alguns destes recursos. Transforma a sua sala de aula num espaço de aprendizagem interativo e motivador com o Novo Universo FQ9. Veja como! No início de cada domínio, os vídeos de abertura de capítulo despertam a curiosidade dos alunos com uma antevisão dos conteúdos a estudar. Os corpúsculos que constituem a matéria ligam-se de diferentes formas. Explore os conteúdos de cada aula a partir de... Animações Um fio, a que se chama fase Outro, a que se chama neutro Vídeos tutoriais que na voz dos alunos esclarecem as dúvidas mais frequentes entre eles Infografias Não ligar muitos aparelhos elétricos à mesma ficha tripla ou extensão Animações 3D e simuladores para que os alunos manipulem, observem e mais facilmente compreendam fenómenos ou relações importantes Vídeos documentais legendados em português Todas as atividades experimentais são acompanhadas por vídeos laboratoriais que explicam passo a passo como realizar as experiências Suspender o objeto metálico no dinamóvel Para rever e consolidar as aprendizagens As novas animações Recorda Para rever conteúdos de matemática essenciais na disciplina de Física ou Química Sintes com áudio É possível calcular a impulsão utilizando o dinamóvel Atividades interativas com explicação em vídeo Com o corpo num fluido Desloca-se um certo volume Igual ao que o corpo ocupa Podcasts Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas com Ciência Que é Roots e Jogos Com destaque para o novo Escape Lab Jogo de consolidação da matéria Em que o aluno é desafiado a resolver enigmas E a decifrar o código para desbloquear a saída de uma sala Todos os recursos do novo universo FQ9 Podem ser explorados diretamente a partir das páginas do manual interativo Lhe ordenar que confirma-se-se uma coroa Resolva as atividades Escrevendo diretamente nas páginas do manual E fazendo a correção automática Projete o manual interativo na sala de aula E num só clique Mostre as soluções a linha a linha Ou da totalidade das atividades da página Tudo disponível online ou offline Através de download ou da app Aula Digital E como grande novidade O novo universo FQ9 apresenta As aulas interativas Sequências de aprendizagem Com sumários para cada aula e prontas a usar Projeta em sala de aula Ou partilhe com os seus alunos Editáveis e ajustáveis à sua realidade Explore os recursos sequencialmente sem perder tempo These days, using the way an object displaces water To measure volume is called Archimedes Principle Apresentações Quizzes Testes interativos Materiais editáveis exclusivos do professor Recursos de estudo autónomo para o aluno Veja estas e outras novidades em www.universofq9.te.pt Aula digital Aprender é incrível Resta-me agradecer a vossa atenção Em meu nome pessoal e dos autores deste projeto Esperando que o novo universo FQ9 Possa merecer a vossa atenção A vossa avaliação positiva E servir assim para melhorar o ensino E a aprendizagem da fisicoquímica No ensino básico Muito obrigado Lei educação Um ponto de encontro